E aí pessoal, tô mostrando aqui pra vocês o local onde que estão os sapos. Tem um pequenininho que tá dentro da casinha ali e tem esse grandinho, esse maiorzinho que tá aí, esse gordinho aí. Depois eu vou separar os dois. Tá vendo? Fiz o... Tá vendo? A casinha ali, ali a casinha ali, ele tá ali na entrada dela. O outro tá lá dentro. Aqui é a banheirinha, cadê? Aqui é a banheirinha e aqui é onde eu boto a comida. Vou ter umas folhazinhas pra dar um clima de floresta, um... Ambientar um animal melhor, que é só ficar só o cimento. E eu fiz essa estrutura aqui de baixo com o cimento mesmo, cimento. A massa, cimento e areia. E tá o outro aqui. O que eu acabei de fazer, eu boto o menorzinho. O recipiente de água vai ser a tampinha ali, que é menor. E o outro ali em cima, que eu botei um desnizel, né? Pode que tá sujo. Olha. Também feito com a massa de cimento, né? Aqui nesse aqui, como esse recipiente aqui é grande pro pequenininho, eu coloquei uma pedra dentro pra se ele não conseguir sair, ele conseguir subir em cima dela e pular. Senão pode morrer afogado. Por incrível que pareça. Porque ele sabe nadar muito bem. Mas pelo esforço, a exaustão acaba morrendo. Deixa eu ver o grandão aqui, ó. Ficou o dia inteiro quieto aqui, ó. Depois que eu mexi já aí, botei água. Aí ele acabou assustando um pouco. Ele tava paradinho aqui. A casinha já tá até ficando pequena pra ele. Deixa eu ver se eu peguei ele na mão. Tá uma bolinha. É que nem o outro que eu tinha. Tem nos vídeos aí no YouTube. Vocês podem ver depois. É da mesma espécie. E eu peguei no mesmo local. Pode até ser irmão de outra linhada. E esse vai crescer bastante. Só queria mostrar mesmo Esse recipiente, esse pote, né. Onde eles estão. Tá pequeno já. Pra esse aqui já tá pequeno. Já tem que aumentar. Tá vendo? Tem umas larvas de tenebra ali, de besouro. Tem aqueles besourinhos de jardim também. Tatuzinho. É isso aí, pessoal. Valeu.